Música Cumprimentamos, então, todos, não é? O doutor Daniel Lerno, que, junto com os colegas da comissão, fez este trabalho muito importante. E eu peço, então, a ele que faça o arrolamento e a exibição daqueles torturadores e carcereiros que foram identificados, então, por Inês Etienne Romeu, já que o que se tem aqui é uma pequena parte, essa reprodução diz respeito apenas a uma pequena parte do trabalho que foi realizado. Então, para que haja ciência de todos, aquela relação de torturadores e carcereiros que, no entender da Comissão Nacional da Verdade, comprovadamente atuaram na Casa da Morte de Petrópolis. Por favor, doutor Daniel. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Pedro. Eu acho que o vídeo é bastante eloquente, fala por si mesmo. Eu vou tentar ser breve, falar um pouco mais rápido que na gravação. Mas queria agradecer especialmente ao Serginho e à Inês, à Anitta também, à Suzana Lisboa, ao Ivan Seixas, pessoas sem ajuda das quais a gente não teria conseguido fazer esse trabalho. Queria também registrar o trabalho feito pelo meu colega André Vilaron, que não pôde estar aqui no dia de hoje, assim como o meu colega Tiago Vilela. Bom, como os senhores puderam ver, a gente esteve há dez dias atrás na Casa da Inês. Tem alguns elementos que não aparecem nessa edição, que acho que é importante a gente dar conta. Um deles, principal, é que a gente fez a exibição de uma quantidade grande de fotos, e muitas delas não foram reconhecidas. Então, isso é um fator de convicção para nós sobre a identificação desses agentes, além do nosso trabalho anterior preparatório, que nos leva a ter a convicção da identificação de seis agentes de maneira bastante convincente. O primeiro desses agentes é Fred Perdigão Pereira, o doutor Roberto, indicado pela Inês no relatório da OAB como um dos seus mais violentos torturadores. Já é falecido, por conta disso não pôde ser convocado pela CNV, mas, assim como outros agentes importantes ligados à Casa da Morte, esteve ligado ao gabinete do ministro do Exército diretamente, no caso do doutor Roberto Fred Perdigão Pereira, inclusive com mais de um ministro no cargo. Aqui, no caso, os ministros Lira Tavares e Orlando Geisel. Também serviu no DOICODE de São Paulo, mostrando, como o doutor Pedro Dallar indicou, a ligação não só com o DOI do Rio de Janeiro, o Primeiro Exército, mas também do DOI do Segundo Exército, São Paulo, com a Casa da Morte. E aqui ele esteve sob o comando de Carlos Alberto Brilhante Ustra e Aldir Maciel. Também relacionado ao caso do assassinato de Catarina Abiesab e João Antônio dos Santos Abiesab, por um testemunho colhido diretamente pela Comissão Nacional da Verdade de um ex-paraquedista do Exército. Então, um reconhecimento inédito, por fotografia de Fred Perdigão Pereira, o doutor Roberto. Aqui, a ficha do Departamento de Pessoal do Exército, que mostra, assinalado em vermelho, essas lotações a que nos referimos. A primeira, de 68 a 72, no gabinete do ministro, e a segunda, de 73 a 75, no comando do Segundo Exército, sob o comando de Carlos Alberto Brilhante Ustra e Aldir Maciel. Aqui, Rubens Paim Sampaio, doutor Teixeira, convocado para prestar depoimento hoje pela comissão e um dos chefes de equipes da Casa da Morte. Como os senhores sabem, a Casa da Morte atuava, predominantemente, ao que tudo indica, com equipes comandadas por majores, de uma maneira geral, e o Rubens Paim Sampaio era uma dessas pessoas. Também uma atuação por um período extenso, no gabinete do ministro, diretamente, notadamente no período de atividade da Casa, entre 1971 e 1974, aproximadamente. Também aqui indicamos especificamente o envolvimento dele no caso do ex-deputado Rubens Paiva e um caso que é investigado com bastante profundidade pela Comissão Nacional da Verdade, que é o caso do massacre do Parque Nacional do Iguaçu, que temos também a confirmação da participação do doutor Teixeira, Rubens Paim Sampaio, já há algum tempo. Em relação ao relatório apresentado pela Inês Etienne ao AB, destacamos a informação dada por Rubens Paim Sampaio sobre a execução de Mariano Joaquim da Silva, um dos desaparecidos a partir do centro clandestino. Há também, por fim, quanto ao Rubens Paim Sampaio, a indicação da execução de Vitor Luiz Papandreu, também já pesquisada pela Comissão. Aqui a ficha de movimentação de pessoal do Rubens Paim Sampaio, indicando a sua lotação no gabinete do ministro até 10 de julho de 1974, entre 1970 e 1974. Outro agente reconhecido por Inês Etienne Romeu, Birajara Ribeiro de Souza, Zé Gomes, ou Zé Zão, já havia sido identificado num depoimento anterior, prestado junto ao Ministério Público Militar, convocado para prestar depoimento na data de hoje. E aqui é importante registrar algumas passagens principais da carreira dele nas Forças Armadas. A primeira, da conta de uma missão na República Dominicana, também lotado no gabinete do ministro do Exército, Orlando Geisel, e, em seguida, no gabinete do ministro Silvio Frota. Sobre o Birajara Ribeiro de Souza, acho que vale a pena registrar, a gente viu que a Cristina Achacel está aqui, que ele, que é o autor dessa frase, que se tornou célebre, seu amigo esteve aqui. Ele diz isso para Inês, reconhecendo o Carlos Alberto Soares de Freitas, o Beto ou o Breno. Então, o Birajara Ribeiro de Souza, ele tem mais de um reconhecimento já feito desde a época de atividade da Casa da Morte, porque ele tinha um traço peculiar de ser um jogador de basquete, então, isso possibilitou a identificação pelo próprio Beto. O Dr. Pedro está pedindo que eu explique com um pouco mais de detalhe por que o Beto o identificou. Ele era um jogador de basquete, era da Seleção Mineira de Basquete, e o Beto também jogava basquete em Minas, e, quando chegou à Casa da Morte, o reconheceu. E o Birajara, depois do Carlos Alberto já executado, conta isso para Inês, friamente, como uma espécie de sadismo, de tortura psicológica. O seu amigo já esteve aqui, ele me reconheceu, e depois confirma a execução do Carlos Alberto Soares de Freitas. Importante registrar aqui, nos reconhecimentos fotográficos feitos pela Inês, que ela identificou o Birajara no time de basquete. Quando ela teve em mãos a foto desse time, ela pegou e o identificou prontamente. Aqui a lotação também, a movimentação do Birajara em aspectos ligados à sua lotação no gabinete do ministro do Exército. O Rubens Gomes Carneiro, o laicato, que é a CNV, já tem conhecimento pela sua participação também no massacre do Parque Nacional do Iguaçu, ou o massacre de Medianeira, mas que não sabíamos, até pouco tempo atrás, da sua participação na Casa de Petrópolis. Então, também um agente identificado sob esse codinome laicato. assim como o Birajara também participou de uma missão das Nações Unidas na República Dominicana. Serviu no gabinete do ministro do Exército Orlando Geisel e indicado especificamente no relatório da Inês como tendo sido um dos torturadores de Paulo de Tarso Celestino, também um dos desaparecidos mais célebres associados ao centro clandestino de Petrópolis. Aqui a ficha de movimentação de pessoal, uma lotação no gabinete do ministro do Exército de 1970 a 1976, abarcando todo o período de atividade mais intensa da Casa de Petrópolis. Digo mais intensa porque a gente não tem certeza sobre uma eventual atuação em algum outro período. E aqui Luiz Cláudio de Azeredo Viana, o Laurindo, que, diferentemente dos anteriores, não era um militar, mas um policial civil que trabalhava em Petrópolis e que foi reconhecido a partir de telefonemas, pela Inês, foi reconhecido a partir de telefonemas que eram feitos entre a Casa e a Delegacia. Aqui cabe dizer que esse cidadão Luiz Cláudio de Azeredo Viana, o Laurindo, ele também é um desses policiais que se associou posteriormente ao Jogo do Bicho e que isso se encontra documentado em registro oficial localizado no Arquivo Nacional. Aqui o reconhecimento do Alain, como já dito pelo coordenador doutor Pedro Dallari, com participação relatada no caso da morte do deputado Rubens Paiva, em mais de um relato figurando como um brutal torturador e que, por diferentes relatos e documentos, a CNV chegou à conclusão de que essa pessoa teria sido lotada depois dos serviços prestados ao regime militar na empresa brasileira de correios e telégrafos, o que é um fator que contribuiu decisivamente para a possibilidade de identificação inequívoca dessa pessoa. Então, é um conjunto de seis identificados na tarde do dia 15 pela Inês, com o trabalho prévio de levantamento feito pela CNV também. E aqui a gente faz o destaque para o fato de que, anteriormente a esse reconhecimento feito pela Inês, só dois dos agentes da Casa da Morte, dentre 20 indicados por ela no seu documento histórico apresentado à OAB, só dois haviam sido identificados o Amilcar Lobo, inclusive pessoalmente, também pelo doutor Modesto, que aqui se encontra, e o Birajara Ribeiro de Souza, como eu já tinha mencionado brevemente, a partir de um depoimento prestado junto ao Ministério Público Militar. Aqui uma observação final para concluir que o próprio fato do não reconhecimento de alguns agentes torturadores pela Inês não só confere maior credibilidade aos reconhecimentos feitos, como também ajuda a construir a versão da compartimentação do trabalho, da divisão do trabalho em equipes, e que, então, cada preso só tinha contato com determinados agentes. Então, as investigações nessa linha prosseguem e a gente conta poder fazer novos reconhecimentos em breve. Era isso. Obrigado. Agradeço, doutor Niel, e cumprimento pelo competente trabalho do seu e da equipe que você nominou aqui. E passo, então, a última etapa desta, o último ato desta etapa de apresentação, que é o status atual da identificação no âmbito da Comissão Nacional da Verdade da relação de mortes e desaparecidos na Casa da Morte de Petrópolis. Peço, então, ao nosso secretário executivo, André Saboia Martins, que faça esta apresentação, que leve em conta a denúncia de Inês Etienne Romeu, mas também outros elementos de convicção que a Comissão Nacional da Verdade vem adotando. Obrigado. 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 Bom dia a todos e todas presentes. Vamos fazer uma breve apresentação de como a pesquisa sobre mortes e desaparecidos vinculados, de alguma maneira, à Casa de Petrópolis está sendo feita pela Comissão Nacional da Verdade. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós estamos fazendo, fizemos um recorte inicial entre aqueles mortos e desaparecidos mencionados na denúncia de Inês Etienne e denúncias posteriores. O núcleo de pessoas indicadas no depoimento da Inês é um núcleo muito sólido que nós conseguimos confirmar com documentação cujos detalhes estão presentes no nosso relatório. O primeiro desaparecido político na Casa de Petrópolis é Carlos Alberto Soares de Freitas, dirigente da VAR Palmares, desaparecido em 15 de fevereiro de 1971. A Comissão Nacional da Verdade, os seus pesquisadores localizaram um documento do SNI de 1975 que tem como anexo datas de mortes de vários prisioneiros políticos perseguidos pela ditadura militar. E nesse documento aparecem datas muito precisas e nesse documento está a data de 15 de abril de 1971 como data de morte de Carlos Alberto Soares de Freitas confirmando o que o sargento Birajara teria dito a Inês de que ele teria permanecido dois meses. E o interessante desse documento que nós mostraremos um pedaço em seguida porque ele é muito extenso é que aparece também com a data de morte de 12 de abril de 1971 para Antônio Joaquim Machado de Souza que foi sequestrado capturado nas mesmas circunstâncias em que foi sequestrado Carlos Alberto Soares de Freitas. Até o momento não havia Antônio Joaquim Machado não é mencionado pelos carcereiros e torturadores de Inês Etienne mas a partir desse documento que confirma o relato de Birajara e todas as circunstâncias da prisão participação de agentes do DOI do primeiro exército todo o interrogatório que foi submetido Carlos Alberto Soares de Freitas na casa de Petrópolis esse conjunto de elementos nos permite inferir com bastante segurança que Antônio Joaquim Machado de Souza também deve ter passado pela Casa da Morte de Petrópolis. Eu queria só acrescentar algo. Esta data é importante 15 de fevereiro de 71 exatamente para sustentar um pouco a convicção da Comissão Nacional da Verdade de que a Casa da Morte surge na esteira das circunstâncias da morte de Rubens Paiva. Rubens Paiva foi assassinado e toda a farsa da sua suposta fuga e resgate é data de 21 de janeiro de 1971. O primeiro morto que se tem a comprovação por vários elementos relacionados à Casa da Morte é justamente o Beto na data que aparece ali de 15 de fevereiro de 1971. Portanto, entre 21 de janeiro de 1971 e 15 de fevereiro de 1971 houve um processo de articulação no âmbito das Forças Armadas para a estruturação da Casa da Morte. E esta é a razão pela qual a Comissão Nacional da Verdade vem requerendo sem êxito das Forças Armadas as chamadas folhas de alteração dos oficiais, porque as folhas de alteração assinalam detalhadamente todos os eventos relacionados a cada militar, não apenas a sua lotação, mas, por exemplo, como nós pudemos confirmar no caso do general Bélia, o pagamento de diárias por deslocamento fora da base da sua unidade. Isso nos permite fazer uma espécie de rastreamento dos encontros e movimentos desses militares. E toda vez que se pede isso às Forças Armadas, o que nos é entregue é apenas a chamada ficha cadastro de movimentação ou ficha de lotação que os senhores puderam ver associadas a cada um dos torturadores, que não detalha esta movimentação, apenas fixa a lotação funcional. Dos cerca de 60 pedidos que fizemos dessas informações mais detalhadas, até agora obtivemos apenas dois documentos que nos foram cedidos pela Marinha, nenhum outro. E apuramos que o próprio Ministério Público não tem tido êxito em receber das Forças Armadas as folhas de alteração dos oficiais. Na medida em que nós tenhamos identificado um período de tempo tão curto onde houve realmente a estruturação dessa mecânica toda, nós acreditamos que com as folhas de alteração nós poderemos fazer uma investigação bastante detalhada e apurar eventualmente o deslocamento desses oficiais que assinala o início dessa estrutura. Então, esta convicção nossa é formada justamente pela proximidade desses eventos e pelas circunstâncias da morte de Rubens Pagli. Então, retomando, aí vocês podem ver a página 3 do documento que eu mencionei. Numa mesma página, no topo, ali aparece Antônio Joaquim, a data de morte, 12 de abril de 71, e na parte inferior, o último nome que aparece nesse recorte, Carlos Alberto Soares de Freitas, 15 de abril de 1971. Nós temos outros também, aqui outros desaparecidos da Casa da Morte, como o Aloysio Paliano, nessa mesma página e as datas desse documento, nós ainda estamos analisando, todas as datas que aparecem revelam muita precisão. O documento tem uma peculiaridade, que ele está intitulado como Partido Comunista Brasileiro, PCB, mas ele revela o caráter sistemático da vigilância, porque vocês veem no segundo parágrafo, os nomes relacionados foram pesquisados desde 1950 até esta data. Sendo possível, não obstante os cuidados adotados, que alguns elementos mencionados tenham passado a militar em outra organização, tenham renunciado à ideologia marxista ou que haja omissão de alguns nomes. Então, é uma compilação de uma série histórica de documentos que está refletida nesse documento com datas, relação nominal de várias datas de morte. voltando à apresentação. Então, nós temos aqui, incluímos Antônio Joaquim Machado. Pela ordem cronológica, aparece Marilena Vilas Boas Pinto, morta em 3 de abril de 1971. Entre as vítimas da Casa da Morte de Petrópolis mencionadas no depoimento de Inês Etienne, Marilena é a única que a família com muitas dificuldades conseguiu recuperar o seu corpo. Marilena faz uma, tem um trajeto bastante peculiar, ela é levada para a Casa da Morte do Hospital Central do Exército e entra morta no Hospital Central do Exército. Existem, ainda nós estamos buscando vários documentos como laudos periciais, junto aqui aos órgãos de polícia do Rio de Janeiro que nos permitam aprofundar o estudo desse caso. E Marilena também é morta nas mesmas circunstâncias que Mário Prata, também militante do MR-8. Na ordem cronológica, Eleni Guariba, também aparece no depoimento de Inês, como a militante, é mencionada como a militante do VPR, uma mulher, depois identificada como a Eleni. E, nessa data de 12 de julho, ela é sequestrada juntamente com Paulo de Tarso Celestino. E, na mesma data, mas numa outra circunstância, também Walter Ribeiro Novaes, também em 12 de julho. Sobre o Paulo de Tarso Celestino, nós gostaríamos de mostrar aqui um documento que mostra, que também reforça e confirma o depoimento de Inês, confirmando sua vinculação a Petrópolis. É uma... Muitas vezes, esses documentos, o caminho para a comprovação é um pouco tortuoso, mas é um documento do CIE, em que o CIE reconhece estar com a documentação, estar de posse, ter aprendido uma carteira de identidade do Ministério do Exército com a fotografia de Paulo de Tarso Celestino. Isso é um documento de agosto de 1972. E esse documento, há um outro documento também, onde está reconhecida a vinculação desse... dessa apreensão com a delegacia de Petrópolis. Deixa eu só um minuto aqui, que... Se eu consigo reconhecer isso aqui. Esse... Isso. Nós temos a menção a esse episódio em dois documentos e aqui a história de cobertura que o CIE inventa para explicar como está com esse documento de Paulo de Tarso Celestino. E aí, a explicação a partir do parágrafo 2. As fotografias das carteiras de identidade pertencem ao terrorista Paulo de Tarso Celestino. Só um minuto aqui. Vou pedir aqui ajuda para o Daniel. Então, que eu não estou localizando somente. Continuando, nós temos aqui o caso do dirigente da vanguarda popular revolucionária Luísio Paliano, também detido por agentes do DOI de São Paulo, levado para Petrópolis e, segundo o testemunho de Altino Dantas, ele teria... É um caso peculiar. Ele teria ido do DOI de São Paulo a Petrópolis e retornado ao DOI de São Paulo. Esse é um caso bastante peculiar. E o desaparecimento de Aloísio Paliano, como também depois outros desaparecimentos, estão vinculados à infiltração de Cabo Anselmo na VPR e à tentativa de tomar o... assumir o comando. Outro caso também muito importante que nós estamos investigando é o caso de Mariano Joaquim da Silva, que teria sido preso em Recife por agentes do DOI e levado... Preso e sequestrado em 1º de maio de 1971 e levado para a Casa da Morte de Petrópolis. Foi o único dos sequestrados na Casa da Morte que teve contato direto com Inês Etienne. Nós conseguimos levantar também documentos que mostram que os contatos de Mariano Joaquim da Silva com Carlos Alberto Soares de Freitas estavam sendo monitorados desde dezembro de 1970 a uma referência a uma reunião dos dois em Recife na preparatória também das atividades da VAR Palmares em Recife. Nós temos aqui no dia 15 de maio um dia praticamente a mesma data do sequestro e morte e desaparecimento de Stuart Angell o caso de Ivan Mota Dias que é mencionado no relatório de Inês Etienne. Nós não temos indicações de que ele tenha sido levado para Petrópolis. É mais provável pelas circunstâncias, pelos depoimentos de que ele tenha sido preso por agentes do CISA e tenha sido torturado e morto na base aérea do Galeão. Mas é mencionado no depoimento de Inês. Também Walter Ribeiro Novaes que nós tentamos estamos fazendo contato com a família a sua esposa a Tamilca vive em São Gabriel da Cachoeira para buscar maiores informações sobre o caso. Também como mencionado no depoimento de Inês José Raimundo da Costa também vinculado sua morte e ocultação de cadáver também vinculada a infiltração do cabo Anselmo José Anselmo dos Santos agente controlado por Sérgio Fleury. Esse é o primeiro conjunto. Nós temos aí também várias denúncias posteriores de Marival Chaves e de Cláudio Guerra que citam uma série de nomes que nós ainda estamos investigando. E, além dessas denúncias, existem uma série de casos e desaparecidos do DOI aqui no Rio de Janeiro, o primeiro exército e o DOI segundo exército, sobre os quais não há qualquer indicação sobre o seu destino final, que nós achamos bastante razoável investigar a possibilidade de que ele tenha sido levado, eles tenham sido levados para a casa da morte de Petrópolis. Nós gostaríamos de fazer a observação de que, nessas entrevistas recentes de Paulo Malhães, hoje ele menciona o nome de dois agentes envolvidos no caso Rubens Paiva. Havia mencionado outros nomes, mas até o momento, excetuando o caso de Foz do Iguaçu, não mencionou o nome de nenhum desaparecido vinculado à casa de Petrópolis. Essa é uma informação que nós teríamos que priorizar na inquirição que ele nos dê informação sobre esses desaparecidos. Aqui nós temos um caso que é de dezembro de 1970, Celso Gilberto de Oliveira, onde as pesquisas da CNV estão avançadas. E esse caso é um caso muito interessante porque, no relatório do ministro do Exército, encaminhado ao Ministro da Justiça em 1993, nesse relatório, no verbete com referência ao Celso Gilberto de Oliveira, aparece que as circunstâncias da sua falsa fuga, a fuga forjada pelos militares, estariam vinculadas, estariam citadas no relatório da Operação Petrópolis do Primeiro Exército. Agora, nós pesquisamos extensamente no Arquivo Nacional e em outros arquivos e não aparece esse relatório. É um relatório citado no documento de 1993. E eu acho que isso é um indício forte de destruição de documentos já no período democrático. Nós temos uma referência a um documento num documento do ministro do Exército de 1993 e esse documento não se sabe onde está. aqui outros casos mencionados no depoimento de Cláudio Guerra, João Batista Rita, Joaquim Pires Serveira. Também temos investigações bastante avançadas que vinculam o seu sequestro ao desaparecimento de dois cidadãos argentinos no Rio de Janeiro. Os casos de Eduardo Collier, filho, e Fernando de Santa Cruz, também investigação bastante avançada pela Comissão de Pernambuco e a Comissão do Rio de Janeiro. Davi Capristrano da Costa, mencionado por Marival Chaves. Aí há certas controvérsias, também sequestrado na mesma circunstância. Ana Rosa Kuczynski e Wilson Silva. Obrigado. Como bem ressaltou o André, nós temos uma lista de nomes que decorrem do depoimento de Inês Etienne Romeu, nós temos uma lista de nomes que decorrem de outras fontes e nós temos uma lista de desaparecidos do DOICOD do Rio de Janeiro que estamos investigando e que muito provavelmente também desapareceram na Casa da Morte. Mas a preocupação de trazer todo este hall aqui e dar publicidade a eles é justamente para que a gente possa contar com a colaboração da sociedade no aprofundamento dessas investigações que vão sendo realizadas. Portanto, com isto eu encerro essa primeira parte do nosso trabalho de hoje que objetivou dar divulgação ao conjunto de informações que a Comissão Nacional da Verdade tem sobre a Casa da Morte, sobre a relação de torturadores, sobre a relação de vítimas e mais do que isso sobre a clara evidência da Casa da Morte como sendo uma estrutura que se monta justamente a partir do episódio Rubens Paiv que sinaliza um estágio mais avançado da repressão em que as graves violações de direitos humanos claramente se convertem em uma política de Estado subordinadas a uma estrutura das Forças Armadas vinculadas especificamente uma reprodução de uma matéria do Jornal Nacional de 1981 que é então quando há a identificação da Casa da Morte no Jornal Nacional eu vou pedir então ao Tiago que passe essa matéria a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil localizou hoje na cidade de Petrópolis Estado do Rio uma casa que segundo denúncia da OAB serviu de prisão para presos políticos em 71 alguns dos presos continuam desaparecidos a casa é esta nela estava presa Inês Etienne Romeu mais tarde condenada à prisão perpétua e iniciada em 79 a moça reconheceu o dono da casa Mário Loders que admitiu ter emprestado em Móvel um amigo Aires da Mota 10 anos atrás No Rio o Sindicato dos Médicos em nota oficial denunciou o psiquiatra Amilcar Lobo a todas as entidades médicas do país Amilcar Lobo é o médico que atendeu a ex-presa política Inês Etienne Romeu numa casa em Petrópolis no estado do Rio Inês aniciada em 69 disse que ficou 3 meses nesta casa em Petrópolis ela reconheceu o dono da casa e o médico psiquiatra Amilcar Lobo o Sindicato dos Médicos pediu também a Sociedade Psicanalística do Rio que examine a situação do associado Amilcar Lobo